Ah, é? Sabia de ir. Arsenal. Ah, sim. Tenho. Hum, pronto. Que tope. Hum. Hum. Ai, que legal. É bem fácil mesmo. Não tem segredo. Não, é fácil assim, pra quem tá iniciando pegar uma noção, entendeu? Porque tem muito que não é assim. Eu falo porque eu comecei a jogar o outro lá e aí eu fiquei meio perdida e demorei um pouco pra entender. É, demorei um pouco pra entender. Então, eu vou começar de novo, porque como é mundo aberto, ele tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Oi, Jess. Oi, Jess. Tudo bom? E aí? Boa noite. É o que, Marce? Pode falar. É o que eu acho. É bom, não é? É bom. É, também? Acho que tu conseguiu abrir hoje. É. Ai, meu Deus. Abre amanhã, porra. Ó, estufa. É o que eu acho. É, então tem que fazer a missão aqui debaixo pra liberar a linha. Tá. Nossa, mas não... É, mas acho que ele não liberou aqui. Ah, achei aqui. Fala, Gi. Por que que tua navita toda é bonitona? A minha é a branca, né? Boa noite, moderador. Boa noite, Atreus. Ah, então depois eu vou que me explica como pintar. Cadê teu boneco? Quero ver ele. Nossa senhora, que bicho gelada. Viado. Viado. Como assim tu tem o ser humaninho? Agora, tem o boneco amarelo. Tá brosca. Aham. Filha do Tyr, tudo bem? Oi, Verton. Boa noite. Agora, eu tô acompanhada desde o início. Cheguei. Boa, Verton. Eu tô bem, Atreus. Tem um monstro comigo. É o Master. Tá vendo? Bichão, né? Que horror. Eles estão bem, gente? Tá, o Master tá me dando cobertura, já que eu... Que de ontem eu quase morri. Várias vezes. Esse Warframe tem um bagulho branco e tem a missão é amarelo. É na missão, né? Ai, caralho. Agora já foi. Peraí, vou no próximo. Rodeio! Peraí! Peraí! Ô, cocharru. Aguguga, você morre. Lá embaixo. Ih, fudeu. Vamos dar um rolei agora. Toda a minha atenção Até mandou nem meu pai Oh meu Deus Pode não Vai pra cima, sobe garoto Akira, cadê você Akira Que não veio jogar com nó aí Tudo bem Akira, boa noite Aí eu caio no buraco de novo Mentira Peguei, já peguei Tá bom Tá uma cara de chato Tá aí no filme Consultou Rosa Tu acha que minha armadilha não vai ser rosa? Vai ser pink? Tu vai olhar pro meu moleque Vai ter duetomita Aqui, não sei Acho que vai umas duas horas aqui No segundo sonho Vai ser da hora? Por quê? O que me espera lá? Cadê? Cadê o ponto? Não tem ponto agora Tá ali Tá escrito na minha cara Macho 30 de... 30 bonitões Minha armadura vai ficar rosa Mas rosa Rosa que vai doer o olho de todo mundo Só vai dar ela Qual vai dar ela, cara? Ai, eu vou morrer Cai Pronto Vai Eu me joguei ali no buraco Sem querer Cadê? Eu tava procurando Então, mas tu tá achando algum? Tá em cima? Eu tô aqui embaixo Fala, Ricardo Tudo bem? Como cê está? Café, Atreus Eu vou fazer, tá? Vou pôr pra fazer Pera aí Calma aí A minha TV parou Vou até o... Tenho que esperar Meu pai terminar De assistir o jornal Tá bom, Akira A gente espera Eu não posso dizer Porque é spoiler, Paty Tá bom Então não diga Não diga, filha Não diga Eu tenho uma filha Na Twitch agora Que o link é filha Tem que chamar de filha Um tio Falta achar o pai Vem aqui, bonita Não, mas o Doug é Doug Não é pai, Doug Pô, tem que achar um pai agora É porque tem o tio Luiz Ele chama a gente de sobrinha Aí eu falo É meu tio Já virou meu tio Tem a filha do Tchê Falta achar Um pai Boa Nível aumentado Feio Ah, ele queria Mas ele queria jogar de novo Do zero Começar Porque ele Então Mas não dá Pra revocar Não dá Ah, mas é Acho que ele tá com o príncipe Mas eu vou falar pra ele Depois Fazer isso Olha, Rafa Ele sim Vai entrar pro squad Vou ter que jogar o suporte Até de Warframe Ai, que delícia Akira Não existe suporte melhor que você Em qualquer jogo Você é o melhor suporte Quantas vezes você me salvou Me curou Até quando eu achava que era impossível Akira me curava E eu falava assim Esquece Eu vou morrer Ele não vai Toma Cura Boa Ele também não jogou Vai ser tudo novidade pra gente Filha Eu Rafa Mó da hora Esse jogo Ai, gente Eu quero ir logo Mata Você vai pra segunda jornada logo Olha a carinha do meu boneco Meu boneco Olha ele Ele é tosco Não, é Eu gostei Gente, se sigam O Di tá vendo o SH Aí Não é diferente não Sigam Cliquem aí No linkzinho Dá o SH do Master Ele tá jogando comigo Ah, já deu Jogando com a parte Ele escreveu do lado NB Master Jogando com a parte Tá bom, né Eu não tô fazendo nada agora Eu quero abrir aqui o negócio Pra ir pro próximo Aqui Você vai sofrer Esse jogo Sério, menina Jesus amado Aqui é pra forjar, né Vou sofrer ainda Jesus amado Esquece meu poder de moderador Fati, não Por que você vai deixar o MK11, Ricardo? Como assim, Ricardo? Ai, afinal Onde? Ai, afinal É lá Lá em cima Lá em cima É É É Tá Eu vou deixar meu boletim Eu marcou a navegação com o ciclo policial É bom para os recursos Se você puder cair o frio Que delícia Eu quero essa... Está lá embaixo Não tem LGBT Aonde? Tem... Ah, carai! Espera aí! É... Não estou achando que é LGBT não Ah Essa... Essa... É paleta de cores... Ah... Tá Hum... Não tem, meu rosa Comprei Tá boa, Treus! Você prossegou o Rafa Que isso, Ricardo? Mas é que se a gente joga muito jogo Não significa... Que a gente vai ser bom só em um, né? Daqui eu tô vendo Eu não tô enxergando Eu vou olhar, eu vou olhar, Kira Pois é... Pois é, tá puxado Tá, e agora? Hum... Eu quero essa aqui, ó Nossa, quantas moedas Nossa, quantas moedas! Que jogo ladrão Corolho... Corolho... Corolho! 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 Vou gastar isso tudo, não! Deixa o dinheiro aí guardado A paleta não vai embora? Que absurdo! Que absurdo! Que absurdo! Na moral! Tá tudo caro, não é? Que absurdo! É rica nada hoje! Ricardo, não pense assim Pense que você gastou tudo isso Mas você joga Você é bom Tá tudo caro, não é, Jess? Até no game, cara! Que devia... Remédio é um absurdo, né? Que horror! Acabar com as moedas numa paleta de cor Mas eu vou ficar ainda Eu fico rosa-pink Fico sem nada? Fico sem nada! Fico sem dinheiro? Fico sem dinheiro! Mas fico rosa, elegante! Haha, bebê! Fico bonita, plena! Dura, mas plena! Ai, metido! Quer esnobar sua armadura na cara dos outros? Dos menos favorecidos? Cadê? Trouxe aqui e não abre não? Ah! Espaço de superfame! Tá bom, gente! Eu vou seguir seu conselho, hein, Ricardo! Tô! Tô! Tô com o Master! Tô jogando com o Master! Tô jogando com o Master! Aí, ó! Nem vou deixar o Master matar tudo! Vai, copai! Caralho Peguei O que? Oxi Já peguei Já peguei e já tô matando Respeita minha história Ai caralho Vai sair andando Aquele bagulho ali me engana Parece um carinha vindo Parece um tiozinho vindo Ele deu 4 O cara geme Ai calaço Vai na bundinha Não, ele tem que estar com a espada Ele não quer fazer Ah, sim Eu sei Esse aqui é top Fiqueira Sei lá Estou com preguiça de vir até aqui Fila nem fila Vai, fio Põe a cara pra jogo O que é que foi isso? Safado Dá pra medir Dá tudo pra mim Minha TV tá me trollando Caralho Akira Ah 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 O O O O Ricardo Não pensa assim não Poxa Não pode pensar assim Você tem que jogar os outros jogos E o FK1 É que nem é sempre É, não é sempre que a gente tá afim de jogar Aqui, vamos ver que tem dia, tem semana que eu fico sem jogar e ele tá onde Fico assim de apanhar Fico só cheio E o meu FK1 eu paguei mais caro, hein Vim jogar depois de anos Mas eu paguei mais caro no meu FK1 Fica desgraça Paguei carão, vim jogar depois de anos Fico assim, abandonado Cheio, pegando poeira Só que mesmo assim eu não jogo todo dia não Mas eu não tenho muita paciência não Tem dia que eu não tô afim de jogo de tiro Não tô afim de jogo de tiro Tô afim de porra meu Mas eu faço que ele não só o gás Hahaha Não, isso aí eu não jogo Nem baixo Fortnite eu nem jogo e nem baixo Nada contra Vai que o Ji ela quer Exatamente Ji, tá certo Fala Pikachu Oh meu Deus Oh meu Deus Tá cobertura aí, ô Marte Tudo bem, Pikachu Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê esses piques? Ah Caralho Brotou a cara do inferno Ah não Ah não Sim Olha Jess Faz sim Jess É, hoje eu tô jogando comp, Pikachu Vou jogar no PC Tá aí sim Nem lembrasse Nem lembrasse Vixe Eu tinha um Rino Prime E esse jogo é cross plataforma? Não lembro, não é não Não é, deveria ser Lembro que houve um tempo que eu me viciei nesse jogo Então Por enquanto eu tô gostando Tô viciadinha É igual É igual É igual a gente tava falando aqui Eu e o Max A gente vicia nas coisas, né A gente tava viciado em jogar todo mundo Dylight Aí a gente jogava Dylight Que nem os loucos Ô porra Aí jogava que nem os loucos Aí depois a gente viciou em outro jogo E assim vai Ó então Não 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 vai acampalhar tudo de vocês Que os loucos São foda Assim ó A extracção está pronta A extracção está pronta Chega Chega Não Vai lá, gente Invisp Vou esperar o Master colocar a roupa dele Não vai dar nada Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ah, o café Pera aí Tem um café pra pagar Dois minutos Dois minutos Dois minutos Voltei Voltei Ui Ai, gente Eu já trabalhei Estou na perna velha E água entrou E água velar Cadê você? Você está na live Se pronuncie Você Gente, deixa eu pôr água aqui na pare O Noia Ah Ah Sabia que ele ia estar aí Noia Vou te pôr na pare Pera aí Cadê Iago? Iago, Iago Iago Deve estar lá Ah, achei Pronto E aí, garota Paty E aí, Iago Mas eu tenho que achar a máscara certa Morro de vergonha Vergonha do que, mulher? Tem que ter vergonha não Oi, Harry Tudo bem? Tem que ter vergonha não Primeiro a gente sempre fica mais tímido Depois se solta Na minha eu mal falava Só xingava E aí, Iago É Não, eu nem bebia Eu só xingava Naquela época Só Socos e drogas Exatamente Tô chegando Pache Boa, Kira Vamos fechar a squad Eu também dou a maior força Eu vou fazer de tudo Pra instalar Jess Gosto de colocar a missão? Ok A sua vara tá aqui, Akira Mas não tirei Eu não tirei sua vara Oi, Grunge Tudo bem? Pode ser, Jess Faz uma sem Sem canção Só pra sentir Tô bem, Grunge Graças a Deus Olhe Olha os lábidos Escar Oh Tô não, amigo Eu tô triste não Tô cansada Você quer cansaço? Eu tô cansada hoje Mas eu tô triste não Tô cansadinha só É o meu último dia de férias Poxa, Grunge Não entendi, Pikachu Tu parou de jogar, não? Coitão Eu acho que eu tô indo pro caminho errado, né? Eu saí de volta lá, ó Calma aí, tô seguindo, tô seguindo Foi só um desvio de caminho É, exatamente, Laura Mas ó lá, ó, ó Tá vendo? O bagulho vai... Com o amarelo só pra trás agora Só pra ver Não, não Não, não É, não Não Não, não Não, não É, não Vê agora É que tem uma portinha que tá aberta E as pessoas estão fechadas Vamos embora Você está morto? O que foi isso? Eu estou morto, o que foi isso? Ahahahah Eu coloquei a minha vida para passar o negócio sem raquear Ai, tomei, fiz a mesma merda Fiz a mesma merda O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu vou voltar para mim Por sua própria vontade Eu sou eu 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 Ah, entendi Nossa senhora Galeta Filha, faz isso não A sua sorte é que eu olhei bem na hora Eu abastei bem na hora Tá louco, eu já sou surda, eu já grito pra caralho Tá louco, eu já sou surda, eu já grito pra caralho Esse game é só PV? Não, eu tenho PVP É Fala Fala Zeus Boa noite, tudo bem? Graças a Deus Aí sim, Akira Melhor que for Filha Filha, é isso aí Você errei, não? Fala Julinho, tudo suave, graças a Deus Eu vi Eu vi Pode parar, eu vi Ah Yago, isso era por nós Yago, lá A gente tinha a brincadinha Zé, lutinho Também Ui, nós é que vai ficar legal Deixa eu já trocar Vai Master, vai lá Eu escutei pela TV Só não consegui responder Tá bom, obrigado Vai jantar lá, obrigada Ui Ó Verdade, o... O Ricardo já fez live Já Ah, meu café quentinho, que delícia Tá pagando café, acho que foi o Atreus que pediu, né Cadê? Agora eu tenho que descer Ai, calma aí, eu vou chamar Eu tenho que construir isso aqui, acho que tem, né? Tô pegando Ah é, tenho que convidar, eu esqueço dessa parada aqui, hein? Pera aí É que o Yago é intruso, ele entrou Pronto, chamei Pois é, né? Pronto, esse aqui é pra me ensinar a forjar Pura bebizios Calma aí que eu vou lá buscar já, vou buscar uma doça de vinho, mas... Eu vou só terminar o café, tá bom, amigo? Porque vinho e café juntos não dá certo não Aí eu vou lá buscar Pura Você quer ver perdido você Sim, sim, mas eu vou tomar Eu quero, eu quero pintar, mas calma, calma, Ricardo Eu pintarei tudo, eu usarei tudo com consciência Mas meu personagem vai ficar pink Vai ficar pink, vocês vão ver... A garota vai ficar pink, filho Falta choque Mas ele aqui, ele é uma... ele é gay Vocês não sabiam que o meu personagem é gay? Ele é gay, ele vai ficar rosa Vocês vão ver só, ele vai ficar rosa Ele... ele não liga pra essas coisas, não Um aleatório pronto não, não pode ser assim, Ricardo, poxa Logo você Então, aí os meninos falaram aqui na pare que... O Iago falou que é porque meu personagem é homem Eu falei que ele vai ser gay, então O meu personagem é homem, mas ele andará... Mentira que tu é rosa Cadê? Não, mãe, eu quero esse rosa feio não Eu quero rosa pink, de doer o olho mesmo Ai, libélula Vai ser... vai ser... vai ser... vai ser pink Sério? Nossa, Kira, tu também é um macumbeiro, né? Corulho Boneco todo virado na saia rodada Porra, Iago Não, o Iago vai esperar Olha, Iago Mas há como que é o medo claro Aqui está também Especionada Depois 30 mil reais Deculpa paramora O que é? Não, não tava A學 conditioning Fiz merda Fui ver a morte Fui ver a morte O que? Eu só fiz os negócios ali Eu caguei ali, ó Cadê o bagulho aqui? Lá embaixo, essa doça Foi? Foi Tá, agora é o B, né? Vamos para o B Eu tô correndo, tu não sabia não? Eu corro e pulo Ah Cheguei Então, é esse que eu tô Ah, agora ele correu E agora? Ai O homem usa... Peraí Oi, mãe Nerd, como você tá, amiga? Calma aí que eu vou ler Enquanto os meninos vão lá no B Que eu não... Meu Deus, Akira Teu PS4 tá zoado, hein? Pode zoar não, hein? Ah Pronto Tô voando errado Vim correndo, caindo Meu Deus, amiga Boa noite Boa noite Boa noite Fiz caquinha Até vi a combinação e depois eu ajeito Ah, entendi É, é um bom pistão, né, Ricardo? Ah, eu não sei por que o meu boneco não corre mais rápido e tá De TPM Aí vai ficar deslizando? Que viagem Não, não, não Um pedido E aí Não, 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 não Tô chegando, tô chegando! Agora eu vou ver o Guru, vou ver o Shack. Que boa, amiga! Obrigada, amiga! Muito obrigada! Isso aí, Ricardo! Quando você estiver pronta, Proceda para a consola de navegamento. Eu saí? Oxi, por que vocês que não vieram juntos? Não! Eu não saí não! Eu nem sei como estou lá de fora. Eu saí da missão agora e fui lá de fora da minha nave, eu acho. Ah, voltei aqui. Espera aí. Eu fui por uma grisogia, cara. Espera, espera. Ah, é, é, é. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu fui liberar não sei o que ali. Vou levar o quê? Não, é sério. Calma aí. Eu vou sozinha só? Vocês não vão nesse daqui? Ah, então eu vou nesse daqui sozinha, espera aí. Será? Vamos ver. Eu acho que só foi um. Vamos ver. É, é, é. Para liberar a ponte. Porque eu... Porque eu... Não, estou mandando mensagem. Eu estou lendo chat. Ah, foi sem querer. Amiga, é porque eu fui coisar o coiso do coiso. Aí estamos me zoando. Ah, é. Pode crer. Vambora. Tá, já entendi. Já entendi. Já entendi que o coiso do coiso não liberou. Filho, depois de ontem que essa grama desse jogo travou, assim que eu cheguei na nave... Eu tive que fechar tudo e abrir tudo de novo? Já estou querendo fazer o caminho rápido. Porra, puta sacanagem, cara, puta sacanagem. Porra, quando tu falou demorar um dia, eu falei, deixa pra lá então, vambora. Deixa pra lá. Cadê? Pra onde eu vou agora? Pra cá, né? Porra, podia, né? Ah, eu tenho que chamar vocês, gente. Calma aí. Não, já mandei. Tá. E pra onde agora? Será que é pra cá? Não. Ó. Isso aí. Tá com delay a live, você sabe, né? Isso aí. Isso aí. Eu já mandei fazer o bagulhinho aqui Cheguei E agora? Voltou, Rafa, aí sim Flow Foi Gente, eu chamei vocês Tá, e agora? Já era? Então pronto, tá vendo? Eu tenho que fazer a missão Volta pro mapa Calma aí, filho Como é que eu chamo pro esquadrão? Então, eu chamei Ó, Akira E tu Convidei Ah não, esquece Esquece, eu não coloquei Calma, calma Eu tiquei O bagulho tem que ticar e apertar quadrado Porra Foi Ó, aí eu chamei Agora eu fiz certo Mandei o convite Foi certinho, ó Os dois Nem vê que não tem Ó, mandei de novo E a água entrou Faltou Akira Pronto R1 Recompensa de voo É essa? Vambora Ai, tem que esperar A filha entrar, né? Foi Acabou o café Vou buscar o vinho Depois Vai ver E no dia que fizeram Beber vodka com café Porra Nossa, Akira Tá zoado, hein? Se eu peço 4 E ter o quanto? Não explana Não explana É Fala Porque Não explana Deve Assim Foi Como Beleza Deve 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 Então, Deve Opa, opa Pra cá, siga o ponto amarelo Foi eu Filho, quando chega assim, chega chegando Sou eu Uuuu, bonito Ai, é teu cachorro Deslize, respeita a minha história, cara Cadê? Eu não peguei Ai, caralho, o que está fora da frente? Ai, caralho, o que está fora da frente? Está dando dor de cabeça no boneco Ai, caralho, vai Não pega a Adams апы Sim Lógico, a vida é triste, é dura Sai fora filho Ai caralho Filho Que meu boneco é diferenciado Olha a velocidade que ele corre, olha Essa é a velocidade da corrida dele Aqui, cheguei! Vinícius, e aí, tudo bem? Como você está? Não me zoa não, eu sou um ser humano que está vocecado, entendeu? Eu não quero pular, eu não sou coelho para ficar pulando Tudo bom Vinícius? Boa noite Porra Não estou a ver de pular meu moleque, ele é diferenciado, ele tem preguiça Cadê aí agora? A mesma coisa? Espera aí Vai se... Vai se embelezar também? Vai lá, quando tiver pra outra vez, olha Que eu vou apertar o botão Vou explodir ela Vai com o boneco ladrão Vai com o boneco ladrão Vai com o boneco ladrão É diferente Vem com a gente Quero ver geral pirar Nessa dança muito louca, não quero Ih, baixou a funkeira Não foi eu não Cadê? Vai com o boneco ladrão Ah, qual é a sua? Os caras aí, ó Tudo menosprezando o boneco alheio, cara Na moral Olha eu andando no teto Isso Tudo menosprezando o boneco Nossa, tem um cachorro Cheio cachorro, cachorro do... Flanguina, tá fugado Mas o teu cachorro tá voando assim, ó Como se tivesse tido Muito obrigada aqui pela raid Muito obrigada, sejam todos bem-vindos Boa noite, Gui! Ah, amanhã não, amanhã eu vou jogar outro. Acho que amanhã eu vou de Ark. Gank do farm... Por que gank do farm, Gui? O que que tu tava aprontando? O que que tem, filha? Aqui, olha! Quem tá brilhando? Não, não é o carinha aqui? Tá aqui, olha! Inimigo, inimigo! Ele me meteu de brilho, esse filho da puta! Cadê? Eu vou de arma! Cansei essa porra! Cadê minha arma, cara? Como é que eu trança de bagulho? Ah, peguei! Olha, meia escudo, velho! Porra! Amém, senhor! O cara não morre, caralho! Fala, rebelício! Tudo bem, graças a Deus, Gui! Jogando Assassin's Creed de hoje sério! Olha, Gui, se cadastra no Streamholics pra aparecer o que você joga quando a gente dá o SH, é só entrar no site! Não aguento mais ele! Não aguento mais ele! Ah, tá! Beleza! Oi, Lork! Boa noite! Tudo bem com você? Vambora! Agora é só correr! Corolho! Corolho! Desce! Daí a buga chegou aí! Corolho! 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 Sim, entra no site E aí se cadastra lá Pra ele poder aparecer o que você joga Toda vez que a gente der o SH Igual apareceu do Loki agora O Loki tava jogando o Super Animal Royale Foi ali Tudo jóia, que bom Que graças a Deus Que aí no caso do teu aparece Tipo, tava jogando Assassin's Creed Ah, tava jogando 10 goles É só entrar lá Tá bom, Jim Faz sim, faz sim Faz sim que é legal Tô, eu Eu tava jogando o servidor solo Pra aprender a utilizar as coisas, né Aí agora já Já dá pra ir pro outro já Já, já aprendi Já fiz um monte de coisa lá Tudo quase Eu acho Só não peguei montaria ainda Mas eu já não passo fome Não passo frio Que mais que eu não passo Ainda não Ainda não liberei isso tudo, não Ah, mas aí Mas o básico já tá bom Ah, é que eu também Joguei pouco, né Cadê? Eu não consigo ir agora? Ai, as cartinhas Oh, caralho Terminal da Terra C3, 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 C3 Não sei, tá ali Eu vou pra lá Eu não fui lá Ah, é? E pra onde nós vai agora? Sim Aí aparece o terminal Viu? C3, C3, C3 Comprei a tarefa Desde o terminal O sobrevivente Amorou o prêmio Pro PS4 Eu vou olhar depois De... O Master falou pra mim De que tinha um bagulho Na Amazon Pra resgatar Eu não resgatei Aí tem o quê? O que que eu tenho? Não, o Di tá me lembrando agora O Master tinha me falado ontem Pra resgatar Eu esqueci Nem lembrei É E o que porra é essa Que tu escreveu então Que eu não entendi Essa semana Sai o Green Help Sobrevivência Na Amazon Pro PS4 É jogo? Na Amazônia Nossa Eu li tudo certinho Deve ter sido o jogo Que eu vi Não é? Que eu falei Que é que é da hora Tem um jogo novo De sobrevivência Que ia sair Meu Muito foda Eu desisto Desiste não Meu filho Eu sou leita Eu demoro Jess Eu demoro Jess Eu sou leita Até eu associar O queijo Com o pão Fudeu Aí Cheguei No lugar Que você Sua era Que não era Um monte De carta Aqui Nossa Por que Você está Pelado Olha O boneco Está transparente Está pelado Para mim Está pelado Está transparente Nossa Está Com o ledzinho Aqui Olha Ó Já cheio Veio Di É Coisa de parte Tá bom Di Vai lá Obrigada Pela raid Amigo Vai lá E não Esquece Cadastrado Streamholic Exatamente Isso Progrado Recompensa Nem Eu sei Tá aqui Falando Que Era para Me falar Com o velho Aí o velho Mandou fazer Não sei o que De recompensa E agora E a reputação E a reputação Neutra Subir Subir Solano Não Obrigado Olá Está me dando Colar com o velho Eu não quero Colar com o velho Como é que eu saio? Fala King É, então Deve ser essa Deve ser essa Acho que é NPC do mundo aberto Paty Então Aceitei Aceitei Aí ele Continuou Mandando eu Falar com ele Eu não quero Essa pele Não Está indo Está indo Está indo Vambora 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 Está ali Está ali Está ali Ah O velho Fala pra caralho Fala mais que eu Não, né? Era só esperar Carregar King Agora, né? A pessoa Que Entre Não dá Pra entrar Nossa Está muito estranho Um está amarelo E o outro Está transparente Não está O teu boneco Está transparente Olha Na live Quero Minha flor Muito obrigado Se eu errei Tudo bem Com você Só falo com ele Pra pegar Essa missão Peguei a missão Esse jogo É maravilhoso Eu estou tentando Entender ainda Eu estou meio perdida Tudo bom Princesa Como você está? Quem é eu? Vocês estão me zoando? Ah, eu acho que meu boneco não chega Cara, eu não peguei as manhas Meu boneco é leito Não me deixa pra trás Meu boneco é pesado Ele tem O crossfit dele Deixou ele gordo Porra Eu não peguei as manhas De andar rápido Nesse jogo Não, cara Ele nada Ele nada Morreu Quase, hein? Calma, calma 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 Me está acalmando Nessa hora Corre Desgraça Vocês Chupa essa Respeita Não, buraco Clasfiteiro Oi, amiga Já chega Da bagunça Não tem problema Nega Não tem problema Que bom Que você lembrou de mim Fico feliz Putz Eu estou aceitando, hein? O que me der Eu estou aceitando Sim Aqui Morde Pode dar Roupa Quiser dar Também Aceito Estou aceitando Tudo Estou parecendo Aquelas mendigas Caçando tudo O que é PL? Como é que eu vou pedir Algo que eu não sei o que é? Ah Ninguém vai querer me dar Isso aí, não Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Ganhou 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 Perdeu o que, filho? Ganhou Vamos Volta Cara pra caralho Respeita, caralho Ah Isso aí é muito difícil Ricardo Isso aí é muito difícil Ricardo São partidas do game É, então As moedinhas, né? Amiga Estou apoiando nesse jogo Mulher Mas que eu Você não está, não Cairo Tudo bom? Obrigada pelo follow É, então deve ser o dinheiro Que eu ia gastar ali Comprando a paleta de cores Não vai me jogar em sala de PVP Porra nenhuma Cêis estão louco Cêis estão louco Cêis estão louco Não, nem gosto Nem quero É só costume Então, Ricardo Costume Mas foi exatamente isso Que eu paguei, King E eu só peguei Porque o Master falou Pega Que é pro tempo limitado O Master falou Ai, eu peguei Cadê os carinha? Cadê os carinha? Cadê os carinha, cara? Pra comprar diagramas Dica Se tu tiver 50 plus Já ficou E se tu tiver 50 plus E de arma Foi isso Foi isso Que o Ricardo Acabou de falar pra mim Que eu ia gastar Com o paleta Ele falou Que não era pra me gastar Não, era pra mim Deixar pra gastar Com isso daí Morri 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 Help Help Find me Obrigada Obrigada Falei tanto que Queria uns carinha Que veio até demais Ih, buguei 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 Ainda não Eu comecei ontem Só que eu acabei saindo do jogo E não peguei Opa, eu acho que veio de graça Oi, Jackson Eu sei Mas eu desliguei o play Ontem fiz tudo E não peguei porra Ah, eu fiz porra Eu saí correndo Ontem Cadê? Cadê? Me daí Qual é o botão Que pilota Essas gramas Não Seu boneco Não pode Não é permitido Cadê? Eu vou ter que correr agora? Pô Grilo Até o número 3 Lá? Lá Eu vou escolher melhor Quem joga comigo Viu? Esse negócio aqui De jogar com os caras Que tem tudo Não é legal não Ih, morri de novo Me afoguei O boneco O alienígena Não saber nadar É tiração Né, cara? Quero Quero Vou Vou Fazer Vou Vou Começar Jogar Só com Quem Está Iniciando No Jogo Cara Vou Fazer Um Squad De Nube Vou Fazer Um Squad De Nube Eu tô pra ajudar as pessoas Aí sim, King Modo mochila Tô robô, não Tô alienígena Piorou Piorou, cara A gente tem que saber as coisas Como é que não sabe nadar o básico de um sobrevivente Ter um bagulho na máscara de ar Como é que eu volto pra minha nave Sai daqui Tem que entregar o bagulho pro cara, né, será? Não Não pensei não Vou voltar pra minha nave Aperta options, deu certo, deu certo Sai Vou buscar enquanto isso o vinho dos eus lá Vou apagar É o vinho de deus, filho Respeita Não escutei nada que vocês falaram Porque o headset não funciona na cozinha Ui Pronto Não Claro que não Tapar a água e deus Tá, vamos lá Eu tenho que terminar tudo na terra, certo? Não? Por que não? Olha aí meu mapa Será que agora dá pra ir pra lá? Ai, já apertei Pera aí Vou voltar essa Coloquei, hein? Tá faltando dois ali, ó Não é isso? Então Vamos ter que dropar, certo? Farmar Sei lá Não sei se isso forma Ah, não Não deixa Não Arsena Não bagulhinho aqui Perdei Coloca não É, acho que não dá não Pera aí Não 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 Só dá pra pôr dois aqui Ó Deu três Eu só não posso morrer Vambora Vai, vai Vai de arcanjo É aquele que vai curando O pobre Não Ninguém me chamou Me chamaram Eu não estava prestando atenção Na minha tela Querendo Presta atenção Cadê o convite? Aceita Aceitei Bebê Aceitei o convite Pronto Como é que aceita a missão? Voltando para a missão Tá escrito Triângulo e quadrado Triângulo e quadrado Triângulo e quadrado Não aconteceu nada Fala Xablablau Xablablau Também quer jogar Xablablau Agora foi Nós tem que jogar Xablablau Você já se atualizou? É Quem entrou Nave rosa Tá vendo? Esse daí é das minhas Rosa Dourado Com certeza Muito obrigado Quiser jogar também com a gente Qualquer dia Aqui em Recita Que é a vontade O pool atualizou O jogo tá baixando Misericórdia Cara Pra onde vocês me trouxeram? Aqui onde a gente Upa Tá bom Ai Bagulho de horda Não é? Tem que ficar matando Os bichinhos M36 Eu já te adiciono Peraí Vou te adicionar Pelo celular Se quiser também Pode me mandar convite É Estomação Depois Eu percionei Nossa Os carinha aqui Não morre não Os caras Mais forte que eu Nossa Senhora Eu fiquei Em baixo Uma vez Como é que eu vou subir Agora Pegar a escada Deixaram pra trás Cara Tá vendo? É isso aí É isso aí Que nós ganha Entendeu? Nossa Meu furo Caiu Que bem Merda Volta aqui Espera aí Sai fora Piranhuda É isso aí Obrigado, G! Sim, tem muita gente que joga, que já jogou, que parou de jogar, sim, verdade, tem que eu passar as águas, é, então, eles me trouxeram pra upar meu personagem num lugar mais forte, por isso que eu tô chorando, Pikachu, não, é, eu tô aqui pra upar meu personagem pra poder dropar o item. Boa, meu nível 6, eu acho, só pusei porque deu um tempo, tá vendo, olha aí, ó, já tô no nível 7, olha que bonito, ai, caralho, esse é amigo. O cara tá numa bolha, o que é isso, ah, não vem não, Iago, porra. Ah, eu não sei, eu não sei como eu vejo isso, pode escrever aí que eu olho pra tu. Salve no SPC, me fala como eu vejo isso. Eu comecei a jogar ontem, gente, eu não devo ter nada desses bagulhos, não. A minha lá é fria. Eu fiz ontem, eu terminei o tutorial ontem, eu tô jogando mesmo hoje. Ah, o meu é zero. O meu é zero. Aquele zero significa noob. Falei, Zona, não sei se eu tinha porra nenhuma porque eu tô noob. Luigi, tudo bem? Nenhum tá recicado. Curti, curti sim na SPC. Mas mudou bastante, é verdade. Não pode, eu sou noob, né? Acho que daria a vontade de me matar SPC game. Dá sim, né SPC? Mas sim, a noite, tá bom, vou evoluir. Zero à esquerda. O que significa isso é, os caras à esquerda? No cego. Cliquei. Então tá bom, vou chegar no 2 pra você poder ir pra essas coisas. Me mandou, vou aceitar. Calma aí, calma aí. 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 Eu tô viva! É o Iago com os cachorros dele aí, com a égua, sei lá que foda ele tem aí! Não é cachorro não! É o que é isso daí? Se não é o cachorro sim! Salve Takahashi, tudo bem? Lógico que teu cachorro vai! Muito obrigada! Muito obrigada, amigo, pelos seus beats! Deixa eu aceitar aqui o pedido de amizade! Aceitei! Aceitei? Aceitei! Eu ia fazer a festa aí! Pois é, gente! Fala, Dania Wolf! Tudo bem? Pode entrar, Dani! Eu tô com dois ajudantes aqui! Mas pode vir! Aceitamos mais um! Calma aí, eu não tô boiando! Eu tô parada que eu tô conversando! Os bichos estão com... Ah, é o bicho! Vocês têm que falar tudo o que vocês estão falando comigo, cara! Não, mas vocês estão falando! Eu tô achando que vocês estão falando comigo! Vocês estão brigando com os bichinhos, cara! Porra! Porra! Tá tirando com a sua vila! Cadê o bagulho? Boa, garoto! Olha! Vai o personagem rupa! O que tá puxando pro outro lado! Porra! Eu fiquei presa num bagulho de vento aqui! Ah, caiu! Eu lá, ó! Eu não tô vendo em volta de... Ah, é a bagulho de vento! É a tua, Kira? É as tuas mandinhas aí? Ah! Não, agora eu já saí de bichos! Eu tô aqui, eu tô aqui embaixo! É só onde tá o bagulhinho que tem que proteger! Saiu, Dilma! Você falou que ia comer! Tava com fome! Nube Pro! Nube Pro! Nube Pro é bom, hein! Ele saiu um dia, ele falou que ia comer... E... Não voltou ainda! Ou ele ficou com dor de cabeça e foi descansar... Que ele tá meio zoado da Dengue ainda, né? E não tá 100%! Volta aqui, bududo! O bicho! O bicho me menosprezou, cara! Na moral! Tá vendo aí, ó! Que achou que eu não... Ai, eu tô tipo me mordendo! Ai, eu tô tipo me mordendo! Dani, eu vou ficar mais um pouquinho só! Depois eu vou comer que eu tô ficando com fome! Ui! Porra, o bagulho me matou, cara! Vou pegar a escada! Eu não queria mesmo! Não queria subir junto! Cadê a escada? Eu gosto de subir de escada! Porque eu sou... Eu sou a moda antiga! Olha lá! Os bichinhos! Vocês tão vendo que os bichinhos tão me ignorando? Olha! Eles tão me ignorando, velho! Olha lá! Ele deu as costas e sai fora! Olha lá! Que falta de coisa, né? Falta de dignidade isso aqui, cara! Acabou a dignidade! Olha lá! Os bichos dão as costas pra mim! Eles falam assim... Quem é essa formiga que tá me cutucando? Não, não! Agora tem um velho que me viu! Agora tem... Agora me viram! Caralho! É! 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 Sério! Vocês tão vendo o bagulho com delay Aí eu apertei o negócio certo Vocês falaram que tava errado Mas a live tem Vocês tão vendo pela live, então Sim, a Alana é minha mod E o Alax eu conheço É foda, ele joga muito Ele deu uma sumida, né De vez em quando ele vinha me bater aqui no MK11 Ah, eu deixei Vai, me chamei de novo Vou dar um rolê ali no outro mundo, então Quando você terminar aí, que essa porra demora A ter minha vida Nossa, eu não duvido não Não, Ricardo, já tá nível 1 Ricardo, não me zoa não Poxa, que coxa Já tá nível 1 A minha maestria não tá mais era esquerda Eu não duvido que o Alax tenha ido pra nós Aquele menino é um crânio Já tinha platinado tudo quanto era jogo Não duvido não Que tenham roubado ele Não sei Deduzo que seja Oi, The Vittles Tudo bom? Vê aí meu perfil Dentro do jogo Como eu faço isso? Gente, eu vou inscrever aqui, ó No negócio da live Expliquem as coisas no mínimo detalhe A pessoa começou a jogar ontem Ah, esses aqui eu consigo matar Vocês estão vendo a diferença? Eu saí daí Nem sei Olha, a maestria já era esquerda Continua Não mudou não, gente Você tinha razão É só falar aí Com o meu bicho que eu ponho Não resgatei Eu falei Poxa Poxa É que eu gosto de ir pelo lado difícil Pelo lado difícil Cadê o bagulho? Não Não Não, mas me vê Vocês também Vocês querem me matar, né Querida, cheguei Fala, amiga Tudo bem? Como você tá? Caralho Pua Porra, demônio O cara tá batendo Não, agora posso ir embora Foda-se Fica aí O que que aconteceu? Tem isso também? Desafio ninja? Boa noite, amiga Options, comunicação e amigos Tá bom Tô bem, amiga Solo é horrível Não vai dar bom Nossa Nossa Meu, que força Menos de uma semana Nossa, adorei Eu tô bem E você, amiga? Tô ótima Obrigada pelo follow, né Tudo bem? Eu tô o quê? Sei lá Eu tô Eu não era pra me parar, né Parei Eu sim A galera vai me achar Eu tô bem, amiga Quando vocês acabarem aí Vocês me avisam Falei que essa porra Ia demorar pra caralho É, eu acho que eu tô fazendo Eu tô Tô dando um rolê aqui Proceed Proceed to the digsuit Tô tendo que a preferência Como se dá Como é que eu faço isso? Aqueles bagulhinhos ali? Claro que não É isso aqui? É isso aqui? Vocês falaram? Claro que eu põe fogo na casa Mas o bagulho não ente sozinho Esse mercurante Dá pra vocês me falar? Não? Sério? Calma aí, então Vou abortar Calma, calma Calma aí, gente Calma aí Doente a perfurante É Abortem isso daí, gente Eu vou Eu acho que eu vou no bairro rapidinho Tô apertado Tô apertado Tô deixando Meu cérebro Tá sendo consumido Rapidinho Ai Ai Eu acho que eu vou no bairro rapidinho Eu acho que eu vou no bairro rapidinho Falei que eu vou no bairro rapidinho Eu já tava fazendo xixi nas calças Acabou? Então me chama de novo pro grupo Pra mil pra mais Eu acho que eu tô A minha nubagem tá foda hoje Ai, gente Fala, Paulinho Boa noite Tudo bem? Ai Prometo que não abandonarei Deu vontade de ir no banheiro né Tá vendo só Ah, deixa eu ver o perfil do menino Faz o desafio Faz o desafio a coisa rápida Não, Ricardo Eu vou Eu vou Cadê? Options Obrigada pela dica Ih, gente Eu tô boiando no assunto Entrei Pronto Já tô no grupo Só chamar o bagulho aí Ai Tem que escurrar ali A boca do banheiro, né Ai, gente Olha Ainda bem que eu tô de folga Se pá Eu vou jogar amanhã à tarde Pra ficar menos nube Respeita a minha história Comecei ontem, Léo Ontem Ontem, querido Ontem eu terminei o tutorial Aí eu fiz acho que umas duas missões E saí fora Ai, Akira Ô, Paulinho Olha Quando eu tô de folga, filho Ninguém me viu Nem me vê Eu sumo Sumo Saia do quarto pra nada Passar o dia com a morena Aí sim, hein, Paulo Pra praia não dá, amigo Esse sol que tá dando É sol de mentira Não vai, não Bora, Iago Seja bem-vindo ao game Tá foda, né Patrícia, não Ó Tá com cinco agora É isso? Vê aí Se eu abrir certo Rapaz Conhece Eu não me envolva nessa treta não Eu conheço, mas eu não sei de nada Eu só sei que ela é a morena Não, é o chat aqui Então Eu só sei que ela é a morena Mais nada A morena mesmo Joga em VK Essa é a morena mesmo Morena tem um monte aqui Verdade, amiga A morena nessa treta tem eu Você Quem mais? O que é pra eu fazer? Vocês pediram Eu tava conversando A fofoca do chat É É o que? É, mod Tá Como é que eu sei Se eu tenho? Não Eu fui no certo Mod Tá escrito Mod Mod 1 Cliquei Fusão Iniciar a fusão do mod selecionado R1 E agora? Mais um Então veja aí Mãe nerd Não, amiga Poxa Como que tu O que que é isso que eu tô fazendo? Me explica Tá Duas bolinhas azul E agora? Mas pra que isso? Mas pra que isso? Ah, entendeu O que mais? Já foi Completou Será? Será? Deixa eu ver Ah, eu posso Viado? Viado 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 Não, não é Coitado da Mãe nerd Daqui a pouco Ela aparece aí Que que tá falando Meu nome? Essa parte eu faço Sozinha Essa parte eu faço Sozinha, né? Deixa eu ver Como é que eu saio? Ah, tá isso Corolho O cara é o ninja Calma É, mas o cara é burra O cara é o cavaleiro dourado Do outro dia Tomou Vai, moleco Porra Me defende Não Cadê o bicho Perdido Não Se eu que carregar Eu não posso deixar ele me bater Puta que pariu Vou morrer Não, gente A minha mira Não é boa Não Quem falou pra você? Eu tô morrendo Mas vou correr pra onde? Não tem onde correr aqui Cadê o cara? Porra Me abre Não tem onde É E aí 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 Tá bom, ele tá de pistola Tá de pistola, e o cara não morreu Puta que pariu Vai, vai, tá um, dois tiros Dois tiros, ninja Porra, fala que eu ia matar agora Oh, caralho Só soltei o cabo aqui do bagulho Morreu Nunca duvidei, vocês duvidaram Se vocês não valem nada Mamba, tudo bem Vim assistir você, obrigada Meu querido, como você está Usabilidade God, olá Paty, boa noite, queria lhe perguntar Se você Putz, não sei não Ih, que pergunta estranha Não sei responder não, God Oi, obrigada pelo follow Anderson, obrigada pelo follow Pode dar notícia ruim Boa noite, Anubi Ah, mentira Ah, mentira Mas eu vou estar mais forte, né Porque todos os planetas Eu tenho que matar um Uma grama dessa Olha, meu dedo Tá até doendo, viu Nossa senhora Aparecida, hein Quase quebrei o controle E eu tirei Soltei um fio aqui Eu vou respirar agora Porque, ó Vocês estão falando isso Que vocês já jogaram esse jogo Aí falar é fácil, né Jesus A gamer passou Foi ódio agora A gamer dentro de mim Tava dando rage A habilidade dois Cegos inimigos, Paty É, não dava pra ver Eu vou mudar a casa de lugar Na próxima live Vou pular no outro canto É, eu não consigo ver nada Ela tem que ficar torta Pra enxergar Ai, Jesus Então, Anubis Eu tô no começo Eu comecei ontem, amigo Aceitei O convite do Iago Eu estava... Mamba, eu estava literalmente Boladona Boladona Com muito ódio Nossa Ótimo Não dá Pra apertar aqui Não Não Não, Daniel Wolf Já terminei todos Acho que o único que eu ainda não terminei Foi o Resident Evil 5 e 6 Que o 5 eu tô esperando a Mynergy Pra gente marcar O 6 eu ainda não fechei E o Biomutante Os outros eu já fechei todos Mentira nada Tu não tá aqui na live todos os dias Quando eu fecho os jogos Uma morte silenciosa Uma morte silenciosa Zewirus, obrigada pelo follow É, com a Resident Evil 6 É, então Eu não fechei o 5 nem o 6 E o Biomutante também não De história Eu acho que os outros todos E o Gita 5 Dá, mostra se tu não dá Eu não consigo sair daqui não Eu tenho que esperar Maná, maná É do Desculpa Eu não presto atenção Que vocês falaram mais uma vez É o que? Falar de novo Que tava tocando um viado aqui Eu não presto atenção Apertei Evento Jornada Aqui, ó Tá aparecendo Vênus Terminal de Mercúrio E agora? Operator Did you hear that? It said Sabe Que é o Bolinha onde? Desculpa Ó Terra, cadê a terra? Ó Cabe aí que eu vou falar Do que? Em cima da onde? Ô caralho Veja direito Veja direito aí Pra depois eu falar Que eu tô indo Pro lugar errado Beber água Vou beber O Horizon Down Eu abandonei Porque estava muito difícil E eu perdi o fio da meada E tinha que pegar a armadura lá E eu tinha que recomeçar tudo de novo Pra pegar a armadura E aí eu Eu abandonei Parei de jogar Cyberpunk Tá crachando demais Não dá pra jogar Abandonei Quando ele Quando ele resolver Quando ele resolver Fazer um bagulho Que preste Coisa Não, tá crachando Eu fiquei de baixar de novo Mas tava crachando Aí eu também tenho medo De crachar E sei lá Vai saber Isso é de repente O Horizon Tava muito difícil Aí eu fui ver O barulho da armadura Que tinha me indicado Só que pra pegar A porra da armadura Aí eu ia ter que voltar Porque tem uma missão No início Que tem que fazer Aí eu fiquei com preguiça E não joguei mais Abandonei Das bateria Pegar as cinco baterias Ah, mas eu não consegui voltar não Aí tinha que começar de novo Fiquei com preguiça Abandonei Pra onde é pra mim Ih, cacete Ah Calma aí Não dá agora Não, mas não tem como ir Foi Foi Tá indo Vou buscar água Zero Rosca Maestria de noob É, então Só travava nos boss Tava muito difícil Ah, mas aí eu perdi o tesão no jogo Eu não parei de jogar Eu perdi o tesão no jogo Comecei, vírus Comecei ontem Vou buscar água Não, 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 não Não, não, não Cheguei Que assim eu já caminho Me levaram pro lugar É aquele lugar pra upar de novo Tô, tô gostando Tô gostando do game Eu tô gostando De verdade De vírus Nossa Foi embora de elevador E me deixaram pra trás Velho Eu só tenho que escolher melhor Gente, as pessoas que eu jogo Sabe, né Cês tão vendo, né Cara, mostrou o elevador De volta Trolaram, cara Tá vendo, vírus Eu tenho que escolher melhor Com o que eu jogo Tá foda Olha lá Eu chamo Eu guardo vaga Pra essas criaturas Pra fazer isso aqui, ó Pra ser me trollado Entendeu Sobreviver a 10 hordas Beleza Mel na chupeta Oi, Santos Tudo bem Trollagem legal Vocês também, viu Olha aí, ó Viram-se, Léo Já tem que se jogar Vou me trollar E aí E aí a net caiu o meu deus boa noite victor tudo bom porque vocês estão achando a trollagem legal gente por isso que eu acho que vocês se vocês acham a trollagem do amigo legal vocês também trolam que ela é ruim tudo bem graças a deus tudo bom eu tô bem tô apanhando tô apanhando tô sofrendo tô sofrendo mas eu também eu gosto de sofrer é que você não viu a risada de bruxa ainda que só sai quando ele tá jogando jogo de terror aí você vai falar que eu sou a bruxa vira as costas para mim não sai assada menosprezando meu boneco ó o iago não tem o que fazer cara ai jesus amiga ele foi lá escrever no chat quem apoia dá para continuar até o outro lado aqui não tem tempo ruim aqui não existe pro play aqui só existe diversão e zoeira aqui é só diversão e zoeira e morte porque eu só sei morrer na graça do jogo todo jogo jogo eu morro a minha habilidade é morrer exatamente por todo jogo aí eu vou jogar jogo de luta eu tomo um pau eu vou jogar não sei o que meu boneco morre não tem nada não vem não que a minha hege vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar ganhou 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 rapaz aqui é só uma trollagem olha o da percentão qual o meu nick no jogo? deve ser partizinho o br Que em todo lugar meu nick é o mesmo Diversão e zoação Isso mesmo, Overtox Injustice 2 eu ainda não tenho, Yano Eu tenho o Tekken Que eu tenho que criar coragem pra Eu tenho que criar coragem pra jogar Todo Tekken lá, mas Por enquanto só a minha J dinâmica 11 tá dando trabalho Tô esperando aí Um neguinho que falou que vai derrubar a minha Jade Oh, aqui Aqui a pessoa evoluiu Não, mas sabe o que é aquilo Aquilo ali Deixa eu explicar Aquilo ali Não, aquilo ali É que essa porra desse MK11 Do caralho Não tem como Tu se livrar quando o combo Entra direto Opa, oxi Muito ruim, cara Eu sei Então, por isso que eu ainda não quis jogar Tekken Eu tô no MK11 velho Vanessa Vanessa Tudo bom? Sua maravilhosa Como você tá? Tá bom, Dani Gol, gol, gol Aos 50 Exatamente, Anubis Vou deixar a live rolando aí Tá bom Tá bom, Léo Bagulhinho na cabeça Tá show Obrigada Vai ficar show Ele fica olhando para as pessoas Enquanto eu leio Obrigado, Mamba Tô bem, amiga Graças a Deus Tá arrasando aí? Não, não só que nem você, nega Você arrasa no popou Eu não Eu passo vergonha Eu passo vergonha, nega O que que ela queria tá querendo fazer? Tem que Quando terminar aqui a coisa Eu vou chamar o O Daniel O Daniel Que horda Que horda que a gente ia tá A quarta Ai, caralho Isso aqui tá parecendo aquele jogo Isso aqui tá parecendo o zombie army, cara Pô, zombie army não Ai, eu errei o nome É O WWRZ lá O WWRZ lá O Guerra Mundial V Isso Tá parecendo o World Aziz Tá detonando tudo Pátia brava aí Tá mais pra O WWRZ Esse mesmo Tenho Eu tenho Guerra Mundial Z Eu cheguei a fazer Acho que uma live De Guerra Mundial Z Pra jogar com o Ricardo Doi eu ele A Mãe Nerd Depois eu não joguei mais Joga? Ai, ai, ai Então fechou É que combina Combina então Um cara mó agiota Você já jogou ele, Vã? Eu só fiz uma parte da campanha Só Aí eu cheguei a fazer Umas hordas com a Mãe Nerd Pra ganhar nível Acho que uma só também Depois eu não joguei mais Gamo de Alzeu Terminei Sério? Que da hora Eu não terminei não Eu só fiz uma campanha Só abandonei o jogo Só variar, né? Mas eu vou ver se eu pego ele de novo Pra fazer É que tem que upar nas hordas Eu não tenho muita paciência não É, então Porque aí tem que ficar fazendo os esquemas Lá pra upar nas hordas Eu sou Eu sou impaciente Vai Ah Qual é o lado? Escolhi Ah, é verdade Eu adoro zumbi É isso mesmo Olha, você tem que conhecer então A Mãe Nerd, amiga Yago Eu esqueci de avisar Que eu não ia jogar Mas aí Quando eu te chamei Tu já tinha desinstalado o bagulho Eu continuo jogando É sim, Mamba Eu vou Eu vou Eu vou voltar a jogar Vou voltar a jogar Vou pelo menos terminar a campanha Ih, tem que pegar o carregador Peraí Ah, meu boneco tomou Uma bomba ali Caiu de cara no chão Fica aí, filho Meu boneco Levanta, filho Meu boneco ficou deitado ali Com a cara no chão Pôr o carregador aqui Peraí Segura Na mão de Deus Fica viva aí Não, eu não quero P.V. Não, o cara vai entrar lá Vai destruir Vai matar meu boneco Lá Do coisa Vai matar tudo Que eu fiz Não, é Isso Obrigada, Leo Beijo pra ti Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou também Tem dois Vão vindo Verdade Ai, ai Olha o caralho É o cachorro Você vê aí Olha, Anubis Eu vou marcar de novo De jogar E ai eu te chamo Se tu tiver de boa Passou a nível pado Dezoito Quem foi que opou? Eu Foi eu De ar Que amanhã Provavelmente Amanhã não vou botar de folga Eu vou ficar jogando na tarde Não, à noite, à noite, à noite Eu vou jogar Aqui à noite Eu fui, eu fui, eu fui Que porra que tu tá fazendo Aqui, né Que os caras tão tudo aqui Enfeitado Ah Caralho Porra que apariu Vai cachorro Mata aí pra mim o carinha Que a minha bala é bala de festim Nesse lugar aqui Ó Ó, sete, hein Ó, dá sete, hein É, tá dando zero O que que eu perdi? Ai, eu também Tô vendendo meu corpo Pra comprar Daylight 2 Não, meu corpo não Meu rim Tô vendendo meu rim Ai, eu li o bagulho É, isso é a fome, cara A fome, tá falando É a fome Tá bom, Van Vai lá fazer essa jantinha Não, que Que Dança nada, filho Essa dança aí É só pro beat Já, já estou de volta Tá bom No PC Boa No biso Boa É aquele acroso Não precisa todo mundo jogar Usa mais essa arma de corpo Tá bom Boa jogatina Obrigada, Van A estátua tá conversando Voltei Aqui, Horda 8 O Akira tá me mantendo viva Como ele sempre faz Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha É que o Yaga é imperativo, né A gente tem o que fazer Ele arruma Olha lá Ha, ha, ha Eu fui achando É ele, eu falo Ele é imperativo Não sei pra que essa maldade Se hoje no coração Oi, John Tudo bom, meu querido Vovozona Tudo bem Obrigada pelo follow Boa noite Eita Nossa, pra que gritar, cara Pra que gritar Coitada de mim Ninguém tá conseguindo me pegar nesse grito hoje Porque é bem na olho Porque é bem na olho Eu olho pro chat Ha, ha, ha É porque o maná maná é do follow Ele demora pra tocar Ha, ha, ha É do resgate dos beijinhos lá Tudo bem comigo Graças a Deus Obrigado, amiga Vai lá Um beijo enorme pra você Fica com Deus Amiga, você vai abrir live hoje? Essa coisa nós vamos pra lá Depois Fica com a live da senhora game Ai, confusou com a mãe mesmo Ai, é você, meu irmão Oh Oh, meu Deus Uma morte silenciosa Uma morte Preciosa Tá bom, meu amor Daqui a pouco nós vamos pra lá Caralho, cara Deu um porradão ali Meu marido Tá usando pra você Tá bom, meu amor Tá bom Obrigado Uma morte silenciosa Uma morte silenciosa Que loucura é essa? Essa loucura é Uma morte silenciosa Pronto Agora o Iago não vai jogar mais Porque ele vai ficar mandando som no chat Que que eu fui falar o que era? Nossa, passei seco pelo bicho Secou Meu Deus Nossa, tá na nove Dias do ensanado Querida, cheguei Olha o cachorro bugado Ele corre todo, todo Querida, cheguei Amigo, é porque tu não viu as no bairro que eu já aprontei Fiz um bicho Fiz um bicho Já fiz uma cagada aqui já Agora não Agora aqui tá fácil, né? Mas já fiz umas cagadinhas já Fiz o banheiro chorar Já fiz umas coisas aqui Boa noite, pincelói Tudo bem com você? Minha noite Tomei outro tapão, cara Não dá isso, moleque Ele me deu Me jogou lá na metade da ponte O bicho me encostou Me jogou lá na metade da ponte Acabou Não Tudo certo, pincelói Graças a Deus Joga assim, Anubis Dá outra chance pro jogo Dá sim Tudo certo Não, eu queria Eu era pra me falar que eu ia vender o rim Não Jamais Não, amigo É Vou tomar água É Deu um Sabe quando dá aquele Espigarro na garganta Nem sei explicar como é que é isso Mas deu um espigarro Vem aqui Tomar água Ele tá voando aqui perto de mim Ele tá vendo que eu tô parado Ó Gente, deixa eu ver se a... Já fui Se a Mãe Nerd abriu live Nossa, sei pra que ficou a minha... A Mãe Nerd não A Senhora Gamer Jesus amado Eu já tô trocando o nome de todo mundo Eu vou mandar uma raidzinha Muito obrigada pela companhia Cadê a Senhora Gamer? A Mãe Nerd também abriu Mas eu vou mandar vocês lá pra Senhora Gamer Cadê ela? Ela tá aparecendo offline ainda Acho que ela não abriu Cadê? Deixa eu sair daqui Ordis has received messages for the operator No, I have not read them Guia no raid Pra onde? Voltei Oi, Gui Gui, eu tô de saída, meu bem Fica aí pra você ir na raid Manda o nome pra mim então, ô Dani Pra quem a gente vai? O Dani resgatou Barba Branca Barba Branca é legal Eu gosto dele Vou mandar vocês pra lá então Vamos para o Barba 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 Branca TV Tá jogando Bloodborne Ele tá jogando Bloodborne esses dias mesmo Você vai junto Você pode falar Beijo, Vertox Obrigado pela companhia Boa noite pra ti Boa noite, gente Muito obrigada Beijo pra vocês Eu vou comer Eu tomo de fome Tô mandando, hein Vamos embora Boa noite Boa noite Obrigado.